O Ministério da Saúde realiza o workshop com a finalização do esboço na introdução, processo, revisão, lista, medicamentos essenciais Timor-Leste. E a sexta-feira comissão para seleção de medicamentos produtos no equipamento médico se o Ministério da Saúde realiza o workshop nacional, edição da RAD, com a finalização do esboço, lista, medicamentos essenciais Timor-Leste na introdução, processo, revisão, lista, medicamentos essenciais Timor-Leste que determina se o momento que utiliza a RAD e responde para cuidados saudáveis no gestão do momento que o dia clio no custo razoável na situação atual. O Diretor Nacional Farmácia no Medicamento Delfim da Costa Ferreira objetivo é o workshop que dirão a opinião final do médico especialista, o Diretor Hospital Sira no Profesional Saúde Sira que responsabiliza para as facilidades de saúde Sira. Também durante a lista de medicamentos essenciais está a lista de medicamentos melhor, agora há uma necessidade que a gente aumenta tanto, como realmente é menos, mas é melhor que a gente usa, que a gente tem a nossa paz, tem que ir a lista a ir. Lista único que a gente prepara, ou que a gente vê a minha função, valor importante, que a gente tem um plano de compras, antes de compra, toda a gente tem um plano de quantificação, depois a gente aprova, o Ministério da Saúde aprova, a gentekel N.-FM para totalmente, o processo de aproxenamento. Segundo, a lista é o guia de saúde profissional para que o nível hospital seja após a saúde. A gente não tem que procurar o nível de saúde. A gente não tem que ir para o hospital. A gente não tem que regular a utilização de Aimorok para que o nível de facilidade seja após a saúde. A gente não tem que ir para o nível de saúde. A gente não tem que ir para o especialista. A gente não tem que ir para o nível de saúde. A gente não tem que ir para o nível de saúde. A Comissão da Seleção Medicamento, Produto no Equipamento Médico, o QW era se atingir a Rui Loron, mas o que foi realizado o Workshop Nacional até a China, também é momento em que o Timor-Leste enfrenta a Covid-19. Quando a gente não tem que ir para o nível de saúde, por exemplo, 130 anos, a gente não tem que ir para o direito. A gente não tem que ir para o nível de saúde. A gente não tem que ir para o nível de saúde. Tem que decidir. Se você continuar aqui ou continuar o seguir? Então isso precisa de um input técnico e médicos especialistas. Nós temos que aturá-la, aturá-la, aturá-la e aturá-la. Depois, o que nós temos de direção nacional de farmácia, nós temos que envolver e aturá-la. Nós temos que aturá-la e aturá-la. O processo de aprovisionamento do imórum cláutico em Lourão, se utilizava a lista imórum essencial Tuang Nian, que se tinha em Riuro São 5. Nós temos que aturá-la e aturá-la e aturá-la e aturá-la e aturá-la.